Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje 20 de agosto comemora-se o dia do maçom e nesta oportunidade quero endereçar um culto em homenagem a maçonaria de hoje e de todos os tempos quero me dirigir aos maçons, homens que estão em permanente busca do maior de todos os bens que é a verdade homens que ajudaram desde o primórdio dos tempos como pedreiros e arquitetos de almas a edificar a história da nossa humanidade e a construir o futuro da nossa civilização e aproveito a oportunidade, senhor presidente, para homenagear as lojas maçônicas do Mato Grosso do Sul as potências maçônicas, a grande loja maçônica, o grande oriente do estado de Mato Grosso do Sul grande oriente de Mato Grosso do Sul por tudo quanto eles já fizeram e continuam fazendo pelo povo do meu estado parabéns a todos os maçons do universo